Música 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 Olha essa curva tem marcar de pneu Fogo no assalto se eu tô na rua Olha a curva dela Música Música Tenta, três, dois, um Tudo bem então agora eu te atropelo isso que pede Disseram que essa batalha deve um nerd Porque eu faço minha rima reveria Cê é criado eu sou cria Fazendo verso a hipocrisia Que eu tô te batendo agora aqui que é todo dia Se eu sou cria eu mostro que é Big Bang a teoria Pois o mortal cria Ele tem dom da criação Mas você é um criado agora meu irmão Então cara que eu faço minha rima é improvisada Se é criado então essa criança fica mal criada e calada Na minha frente na calada Eu te bato na improvisada Não, na decorada você perde é prepotente Se é criado você é o peito, se é criado eu sou mega mente Então fica tranquilo, você que é meu secundário Vai tomar no olho do cu porque seu nível é precário Mas se o quesito é criado, vem com conteúdo Mas que pelo gordinho não cabe no criado mudo Então já fica tranquilo e não me rebele Se bem que é maior que a gaveta do IML É só uma cova rasa, mas agora me embraza Sua carcaça vai subindo junto ao cheiro da fumaça Então fica tranquilo, sem hipocrisia Mas a fumaça só é fodas e na frente tem Maria Certo família, é isso Quem ouviu as rimas por ordem de rima Gritem alto pra um só Quem achou que moto foi superior nesse áudio faz muito barulho Computado familiar, diferentemente Barulho bom pra cima pra quem gostou das rimas de balweb Não, não deu pra confirmar, certo? Gritem alto pra um só Barulho pra quem gostou das rimas de monta Barulho pra quem gostou das rimas de balweb Com vocês moto 1 a 0 e tudo que vai Barulho pra quem gostou das rimas de balweb Pode pedir mal pra quem gostou das rimas de balweb Não, não deu pra nada, é só rimas de balweb É só rimas de balweb Dá uma atenção nos moleques, certo família? Aê, levanta uma mão aí Vamo mandar aquela energia da estudante pros moleques Que os moleques representam hip hop pra caralho, certo? Vamo esperar esse beat dropar Vamo esperar esse beat dropar Ei, ei Sinta pressão neném Sinta pressão Toma mano Aê, vem assim ó Tipo assim Batalha dos estudantes Todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Vamo batalhando estudantes a mais braba da cidade Só tapa de igualidade Só tapa de igualidade E vem o uou 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 Cê falou de criador, perdeu seu valor Junto com a sua contradição Mas também falou de Big Bang Cê escolhe se cê defende a ciência ou a religião Ou seu pau no cu, cê perde porque não rima nada E no final das contas perde nesse instrumental Não é Big Bang, eu sou mestre feng Fazendo agora darwinismo social Com esse arrombado Batendo a pouco Mas cê não consegue porque cê mete o louco Nem diante a cê falar que a sua boca abriu porque você não é abriu Mas nessa fita cê tá louco Vai, não, é, moco de LSZ Porque nesse rap você cai Vai me alcançar nível de peter fã Cê dropa a luz em the sky Demorou, demorou, ei, ei 3, 2, 1, 1 Eu falo de Big Bang Também falo do meu Deus Na verdade eu faço verso para mim Também pros meus Porque eu faço a rima então Hoje você sai de ré Falo dos dois e eu confirmo a razão Afirma minha fé Entendeu? Amigão que agora eu sou algoz Então não é criado, muda Até os meus criados tem voz Entendeu? Vou ganhar quem de você Big Bang é a teoria Eu ensino só pra dizer Que eu vou acabar Sempre eu vou além Chama a Maria Fumaça Pra acabar com esse tal José Ninguém Oooooooooh É louco É barulho pra essa batalha Oooooooh Chega do familiar Barulho de quem começou Pra quem terminou Barulho de bom pra cima Pra quem gostou da cima de baweb Oooooooh Gente barulho de bom pra cima Pra quem gostou da cima de moda Oooooooh Oooooooh Ooooooh E então Me veni Ooooooh